Olá, prefeitos! Olá, prefeitas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Estamos aqui para iniciar mais um episódio de Província de Riviera. Você gosta dessa série assim como eu? Por favor, deixa o seu like aqui no comecinho do vídeo. Se você ainda não é inscrito, verifica a inscrição. Até porque às vezes você acha que está inscrito e o YouTube tirou a sua inscrição, tá beleza? E bom, estamos aqui acompanhando o nosso Marco Zeros, nosso centro histórico aqui de Riviera. E recebeu um metrô na última estação. Na última estação não, no último episódio. E a gente vai fazer mais estações porque ainda falta mais uma linha, né? E bem, a gente está com essa primeira linha aqui. E ela, na verdade, aqui é um ponto de passagem, né? Ela se inicia aqui no porto. Essa é a primeira estação, segunda estação, terceira estação, quarta estação. E aí pega a Avenida Riviera, em sequência, estação, sexta, sétima e oitava. São oito estações. Ela é um meio que leste-oeste, né? Agora a gente vai precisar de uma outra linha, né? Fazendo aqui esse sul, né? Saindo aqui do sul e chegando até aqui o norte, né? Nessa região de cá. E a gente já vai fazer isso agora. Então a primeira estação aqui na porção sul, ela vai vir daqui, ó. Da nossa Vila dos Pescadores, tá? Então eu vou colocar uma estação bem aqui, diferente como o mercado. Eu vou até que tirar, teve que tirar aqui essas florzinhas, esses arbustos. Isso, assim. E vou colocar já a próxima estação, ó. Seguindo pra cá, nesse sentido aqui, ó. Na nossa Vila dos Pescadores. Pescadores aqui, ó. Tem um ponto de bonde aqui também, então já vai servir de baldeação. Depois, eu acho que dá pra gente colocar uma estação. Na verdade, ao invés de achar, eu posso ter certeza, né? Então a gente tem uma estação aqui, a outra aqui que eu acabei de colocar. A próxima vai ser bem aqui, ó. Seria mais ou menos aqui, ó. Nesse quarteirão. Será que cabe aqui? Vamos ver. É que cabe mais ou menos. Talvez se eu excluísse uma das casas, ficaria melhor pra colocar essa estação aqui. Depois daqui, a gente pode colocar outra estação mais pra frente. Segundo o mapa, aqui, ó. Nessa esquininha. Eu vou até desapropriar aqui também essa parte e vou colocar outra estação aqui. Aqui é aquela região bem do comecinho da série. Quem tá aqui desde o começo vai lembrar, né? Tinha uma igreja aqui e essa igreja vira e mexe, ela some. Não sei o que que acontece. Acho que é problema de... Ó, coloquei aqui ela de novo. Não sei se é problema de... Ah, se tivesse que dar, enfim. Mas aí a gente vai ter a estação aqui na partezinha de trás. E aí, a gente tá seguindo, na verdade, essa rua aqui que é a Ponte do Café. Ela é uma rua bem principal, ó. Ela sai daqui e ela vai morrer, ó. Lá no centro histórico aqui, ó. Então, ela é uma das ruas principais. Ela não virou avenida, mas é uma das ruas mais antigas da cidade que vai acabar recebendo o metrô aqui. Bom, e depois dessa estação, a gente vai ter uma conexão aqui, ó. Nessa avenida, né? Que é uma extensão da Avenida Rivierense. Porque aqui, ó. A Avenida Rivierense vem aqui. E aqui ela ainda continua sendo chamada de Avenida Rivierense, tá? Apesar dela ter mudado completamente sua característica, esse pedaço aqui ainda é a Avenida Rivierense. Esse pedaço aqui é mais antigo, né? Essa parte aqui é mais nova. Talvez eu até faça duas avenidas com nomes diferentes, né? Usando o Parque dos Poderes aqui pra separar o que é uma avenida e o que é a outra. Mas, enfim. A gente vai ter uma estação aqui. E aqui a gente tem, né? Uma feira, né? Ao ar livre aqui na nossa Boulevard também, ó. Boulevard é onde passa, bondinho, passageiros, né? E aí a gente tem aqui também uma das regiões que a gente fez lá no comecinho da série, né? Nessa avenida, que tem uma avenida muito bem arborizada. Enfim, é um canto bem legal aqui de Riviera. E também vai receber o metrô. Onde vai dar pra fazer aqui a conexão com o bonde. E eu vou colocar esse metrô, ó. Bem aqui. Vamos ver como é que ele fica. Provavelmente a gente vai ter que tirar aqui essa vegetação. Mas a gente mantém o resto. Fica a estação de metrô aí também. Depois daqui, né? A gente vai seguir até aqui o Parque dos Poderes. Então a gente vai ter uma estação de metrô pra cá também. Eu vou colocar bem aqui, ó. Nessa esquininha. Talvez. Colocar ela aqui. Também tirar essa vegetação. E vou até mexer um pouquinho aqui. Nessa angulação. Eu acho que eu vou deixar assim, ó. Caso paralelo com essa rua de cá, né? Nessa mesma angulação dessa rua. Assim. Porque a gente vai inclinar esse túnel pra cá. Porque a próxima estação vai ser aqui, ó. Nessa região onde a gente tem a Praça Rousseau e uma das avenidas do centro aqui. Que é uma avenida bem movimentada, inclusive. E passa o bondinho. A gente tem um terreno meio que livre aqui. Eu vou colocar essa estação. E ela também. Eu vou dar uma inclinadinha aqui. Pra ficar nesse sentido de cá. Porque daqui, a nossa próxima estação vai ser aqui, ó. No meio desse bairro. A gente tem alguns comércios aqui. E enfim. Vai ser uma estação de bairro residencial. Pra atender a galera. Vou até tirar também a casa daqui. E o pessoal que morar aqui vai ter uma estação bem do lado. Depois, por último. Vou colocar uma estação aqui, ó. Do lado do bondinho. A gente tem o bondinho aqui. O teleférico. Que sobe o nosso cerro. Eu vou até... Vou colocar, acho que virado pra avenida aqui, ó. Vai ser mais esquema. Ficar perto da avenida. Então já vou desmatar aqui. E vou colocar estação de metrô aqui. Vou ajeitar. Pronto. No meio da vegetação. Daqui, né. A gente vai trazer uma estação. Uma estação pra cá agora. Aqui será interessante que ela fique nessa região do monotrilho, né. Pra fazer a baldeação. Então, pode ser aqui, ó. Tem segredo. Entre o monotrilho e a clínica de saúde. Olha só. Tá bem aqui, mais pra cá, ó. Pra tirar de cima do estacionamento. Beleza. Regração mais fácil que essa. Só se fosse o mesmo edifício, né. E aí daqui a gente teria, né. Uma última estação aqui nesse bairro. Mas é um bairro que não existe ainda. Então a última, por enquanto, vai ser aqui. Agora é só eu fazer o trajeto subterrâneo. Vou fazer os túneis. Bom, e é isso que eu vou fazer agora vindo no caminho da volta, tá. Última estação aqui. No norte da cidade. Tá indo daqui e vindo pra cá. Do outro lado do cerro. Aumentar aqui a curva, né. Raios das curvas. E assim tá ok. Então vamos fazer aqui este túnel. Beleza. Agora daqui pra essa outra estação. Aqui vai ser bem tranquilo também. Quase uma reta, né. Vai ser só uma curvinha aqui bem leve. Depois daqui para a Praça Rousseau. Também vai ser bem tranquilo. Também quase... É um S, né. Na verdade. A Praça Rousseau, né. A gente vai vir aqui pro Parque dos Poderes. Até uma estação relativamente perto da outra. Talvez sem muito segredo. O problema vai ser, né. Se passar aqui por dentro do túnel. O túnel para carros. Quero pegar uma vista aqui de primeira pessoa. Pra ver se vai ficar passando por dentro um túnel do outro, né. Vamos ver. É. Vai passar por dentro. A gente já consegue ver aqui o paredão. Se bem que esse paredão, na verdade ele é do espelho d'água, eu acho. Que a gente tem no Parque dos Poderes, tá. Ele é do espelho d'água. Não é do túnel do metrô. Bom, até aqui tudo bem, tá. Vai ficar assim mesmo. Aqui já é a saída, ó. Já saindo aqui do outro lado da cidade, né. Esse túnel aqui expresso ficou bem bom, na verdade. E a gente já tá em outra região. Uma região aqui expressa para os veículos. Aqui o shopping, enfim. Bom, depois a Praça dos Poderes vai vir direto pra cá. Pro outro lado aqui, na nossa avenidinha suave. Agora no rio, é que eu acho que ele levantou um pouquinho aqui de terra. Inclusive, acho que vai formar até uma onda, é. Formando uma onda. Só que, meus queridos, eu não tenho muito o que fazer nessa questão. Porque a estação já tá bem aqui pertinho, tá. Então eu não tenho como descer, rebaixar aqui. Vai ter que ficar assim. O que não atrapalha muito, não. Eu só espero que essa onda que ele tenha gerado aqui não inunde a cidade. A gente deixou uma área de várzea até que é ok, né. Eu não fiz um murão aqui de proteção ok. Eu acho que não vai interferir muito, não. Se bem que essa onda tá vindo o que? Pra cá? É mais ou menos. Mas eu acho que não vai ter muito problema, não. Vamos continuar o planejamento da nossa linha. E agora vai sair daqui pra cá, numa reta. Vai sair daqui pra cá numa curva. Bem de boas. Daqui pra cá numa reta. Abaixo da avenida, ó. Aqui tá tudo reto, né. Esse trecho aqui, ó. É bem retão. Aqui é onde cruza as duas linhas de metrô. E depois ela segue pra cá. Aqui a gente consegue ver bem, ó. Todo esse trajeto dessa linha. E da outra também que vem até aqui. Bom, e agora o último pedaço, né. Nosso extremo sul trazer daqui pra cá, né. Na Vila dos Pescadores. Uma curva assim, será que é ok? Vamos ver. Talvez ele... Opa. Ah, não. Eu fiz... Ai, caramba. Eu fiz de... De estrada. Droga. Agora sim. De metrô. Aí ele vai gerar aqui. Esta relevo aqui por debaixo da água. Mas aqui sim a gente consegue. Ó, vou selecionar aqui. Esses nós do túnel de metrô. Selecionar todos eles aqui. E vou rebaixá-los um pouquinho. De forma que esse relevo desapareça. Beleza. E aí agora. Quando a gente faz isso. Tem que inclinar as rampas. Então daqui pra cá. Inclinar. E daqui pra cá. Inclino também. Beleza. Agora é só fazer. Trajetos da linha. Que não vai ter segredo. Sair daqui. Vem pra cá. Depois daqui. Segue aqui pela Ponte do Café. A rua que se chama Ponte do Café. Depois vem aqui. Pra nossa área mais central. Depois aqui. Parque dos Poderes. Praça Rousseau. Aqui já o início da Zona Norte. Aqui já. Zona Norte de fato. Quase no fundão. E aqui no nosso bairro holandês. Por baixo do céu. E fazer o caminho da volta. Novamente. Então a gente vai ter uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez estações. Então é uma linha com mais estações que a outra. Pra gente seguir o mapa aqui. Eu vou colocar a cor dela de azul. Aqui é um azulzão. Vou colocar um azul lá também. E aí no final do episódio a gente vai voltar pra ver quantas pessoas estão utilizando. A nossa linha 1, a verde, ela tá com já um movimentinho muito bom. Tem até trem lotado. Há 150 passageiros onde ele tá. Tá bem aqui no nosso monotrilho, né? Na baldeação com monotrilho. Mas agora, meus queridos, né? Já que a gente finalizou ali aquele plano de transporte público. Eu quero falar com vocês sobre essa região aqui específica, tá? Essa região aqui, ela se encontra do outro lado do rio, tá? E a gente já fez até alguma coisinha por aqui. Aquele bairro meio distópico, né? Que lembra um pouquinho Bariloche. E também lembra um negócio mais, assim, futurista por causa da DLC Green Cities, né? Um negócio meio Singapura, digamos. Com os prédios bem altões. E um do lado do outro. Só que no nosso plano original de Riviera aqui era pra ser outra cidade. Não vai ser mais. Ainda vai ser Riviera, tá? Mas eu ainda vou fazer essa outra margem do rio. Até porque quando a gente tá lá em Riviera e olha pro outro lado do rio, não ter nada, soa um pouco estranho. Parece um pouco estranho. Então eu quero compor aqui essa paisagem com vocês. Pra isso, eu vou iniciar uma timelapse, tá? E essa timelapse é pra mostrar todo o processo criativo de construção das ruas com vocês. Vocês já sabem bem como funciona, né? Eu não sou muito fã de ficar fazendo corte e voltar com tudo já construído. Ou então ficar jogando muito em off, né? Às vezes eu jogo em off pra ajustar uma coisinha ou outra que fica chato vir para os vídeos, né? Coisas pequenas, detalhes pequenos, né? Mas surgir um bairro inteiro assim do zero, se eu não mostrar pra vocês, eu não gosto. Então, timelapse também pra gente dar uma otimizada no tempo, né? Se eu fosse fazer um vídeo normal, ia demorar muito, o vídeo ia ficar muito comprido. E eu sei que vocês gostam de vídeos mais longos, né? Geralmente, aí vira e mexe. Aparece alguém pedindo vídeos mais longos aqui no canal. Só que ia ficar um vídeo longo, só que com a mesma coisa, né? É eu fazendo exatamente a mesma coisa. No caso aqui, fazendo layout, layout de bairro. É legal, mas depois de um tempo, vamos supor, você ficou 20 minutos vendo a mesma coisa, não é tão legal. Então, por isso, a timelapse, a gente economiza aí um baita de um tempo. Vocês acompanham como foi o processo criativo. Não fica chato porque eu tô narrando por cima, né? Então, não é só aquela musiquinha. E eu vou comentando aqui o que eu fiz. Mas, obviamente, depois de tudo isso, eu vou mostrar pra vocês como ficou. Com mais calma, com mais paciência, mais de pertinho, ok? Bom, nessa timelapse, eu foco em fazer duas coisas. Primeiro, a construção das vias principais, né? As avenidas que vão ser conectadas com a rodovia. A gente tem essa rodovia passando aqui do lado. Vão ser conectadas com interseções. Então, eu fiz uma interseção do zero. Aproveitei uma outra interseção que já existia aqui. Só conectei a avenida nela. Espero que não dê problema de trânsito. E fiz o traçado das avenidas, né? Aqui é um terreno bem irregular. Então, as ruas não vão ser retinhas. Dá pra ver já pelo trajeto das avenidas. Elas são bem sinuosas. Mas isso deu um charme pra essa região, né? É um layout que acabou destoando bastante do que a gente tem do outro lado do rio. Lá no restante de Riviera. Depois de ter feito as interseções, as avenidas, eu foquei nas ruas de bairro. Então, eu usei uma rua de bairro que tem aqueles paralelipípedos, né? Aquela calçada portuguesa. E também fiz as ruas de bairro se adaptando aí ao relevo, né? A geografia do lugar. Então, pra isso, muito importante construir com a ferramenta topográfica ligada. E no final, eu acho que ficou muito bom, tá? Eu gostei bastante e depois vocês vão ver melhor após a timelapse. Bom, após feito as vias principais, após feito as interseções, após feito as ruas de bairro, vai faltar o quê? O loteamento. Eu vou lotear da maneira manual primeiro, né? Eu vou fazendo manualmente, colocando alguns edifícios, né? Aqui, você pode pensar, pô, aí vai ser subúrbio porque afastado do centro. Não é tão afastado do centro assim porque é do outro lado do rio, né? Na outra margem já é o centro histórico. Então, é relativamente próximo do centro histórico. Por isso, eu resolvi colocar alguns prédios históricos especificamente aqui nessa região, tá? Essa região, ela vai ser caracterizada como uma região antiga, né? Por isso, os prédios mais antigos. Só que vai ser bem pequeno essa parte antiga, tá? Vai ser mais aqui nesse miolo pra simbolizar como se fosse o centro aqui do outro lado do rio, tá? Como se fosse o largo do bairro, né? O centro do bairro, entre em um mais antigo. Então, por isso, eu coloquei esses prédios. E esses prédios, eles são do estilo italiano, né? A gente já tem estilo francês aqui, a gente tem estilo holandês, tem estilo português, tem estilo inglês. E agora, a gente tem um estilo italiano. Já tinha, né? Um estilinho italiano lá no comecinho da série, nos primeiros 10 episódios. Ali na Zona Sul, eu fiz um bairro com um estilo assim, italiano. Italiano, mais Itália assim, mais pro lado do Mediterrâneo, tá? Esse italiano aqui, são assets que eu já tava inscrito, eu não me inscrevi em nada novo. Esse italiano aqui, ele é um italiano mais do norte da Itália. Não é tão Mediterrâneo assim. Então, traz aquela aura italiana, né? Mas, não tanto do Mediterrâneo, né? Ainda assim, fica diferente uma coisa da outra. Por isso que eu gostei, achei bem bacana. Eu fiz isso, predominantemente, nos quarteirões próximos da avenida, que é a via principal, né? Um, dois quarteirões profundo. E, pros demais, eu vou lotear, tipo, da maneira tradicional, né? Pintando ali o loteamento e esperando as casinhas crescerem. Então, time-lapse aí pra vocês acompanharem esse processo de colocação dos edifícios, como eu sempre faço. Cuidadoso, criterioso, né? Não são todos os edifícios juntos que me agradam. Então, durante a time-lapse, você pode conferir isso também, né? Espero que vocês tenham gostado aqui desse longo trajeto de criação aqui do zero, né? De um bairro novo aqui do outro lado do rio. E espero também que vocês tenham curtido essa ideia de aproveitar esta outra margem, né? Pra ela não ficar vazia. Mas, enfim, time-lapse encerrada e eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, como ficou, tá? Desde aqui do sul, né? Aqui a gente tem a parte mais ao sul. Aqui mais pro centro, onde eu já coloquei aqueles edifícios, vocês acompanharam a time-lapse. E aqui mais pro norte, né? E eu conectei aqui essa avenida nessa rotatória, nessa interseção que já existia por aqui. E já faz conexão com esse outro bairro que também já existia por aqui, certo? E, bom, vou mostrar pra vocês como que ficou aqui, ó, esse pedacinho, tá? Esse pedacinho que eu coloquei as casas. Inclusive, eu vacilei um pouquinho, diga-se de passagem. Por quê? Porque não passei aqui o desenho de distrito. Ai, cara. E algumas casas já atualizaram e perderam a aparência que elas tinham. Tipo essa aqui, ó. Não era essa. Talvez fosse algo mais assim. Mesma coisa aqui, ó. Perdendo sua característica. Caramba, mudou muito difícil aqui. Parece que não. Já tô perdendo um tempão colocando edifícios aqui que eu já tinha colocado. Tá. Acho que foi. Já vou pegar aqui. Vou colocar Forçar Histórico. Novos edifícios históricos também. Beleza. Agora sim. Bom, vocês podem ver que eu coloquei aqui predominantemente na avenida, né? Tanto nessa daqui, ó. E ela desce, né? Ela chega aqui na cidade. Por essa interseção que vocês acompanharam a construção na time-lapse. E aqui ela sai, ó. Sai aqui nessa descida. Inclusive, nessa avenida aqui, eu quero trocar essas árvores do Vanilla que são horríveis pra outras árvores. Acho que essa daqui, quer dizer, muito alta essa, né? Essa daqui, ó. Melhor. Mais baixinha. Tá? Então tem essas árvores aqui. Aí aqui embaixo eu não coloquei nada porque aqui eu quero fazer um parque. Então a gente só vai ter os prédios, ó. Circulando esse parque e o parque circulando a rotatória. Então esse espaço aqui vai ser pra isso. Aí a gente pega aqui a avenida, ó. Essa avenida eu já troquei as árvores e também os postes de luz. E a gente consegue ver ali, ó. Os prédios do Green Seats, né? Consegue ver também o outro lado aqui da margem, né? O centro histórico ali de Riviera, o porto. Consegue ver os prédios ali da Avenida Rivierense lá no fundo, né? E, enfim, a gente pega essa avenida e ele tem todo um paredão aqui com esses edifícios do estilo mais italiano, né? Desde lá embaixo até aqui, ó, na frente. E no interior dos quarteirões eu coloquei essas vegetações que eu acho que visto de cima fica bem, bem legal. Certo? Bom, eu já vou passear aqui também aqui com vocês nesses becos, ó. Aqui fora da avenida, né? Que também ficou bem legal. Ficou um efeito bem bacana. A gente tem aqui um monumento que é o Teatro Ala Scala. De Milano, né? Lá de Milão. Eu coloquei aqui pra ocupar esse quarteirão. Tem umas árvores, né? Uma vegetaçãozinha. E, ó, vocês podem ver que ficou um corredorzão bom, hein? Aqui, ó. Ficou bem legal. Bom, eu vou lotear aqui. Primeiro, né? Antes de tudo, eu vou estender aqui o desenho do bairro. E eu vou colocar pra crescer com o estilo de subúrbio europeu, tá? E esse resto aqui vai ser pra isso, né? Um subúrbio europeu pra tentar atender essa demanda de dezenas de episódios já por residência. Então, vamos lá. Na verdade, acho que eu vou querer colocar os edifícios públicos antes, porque eles incentivam a galera a se mudar pra cá, tá? Tem esse outro hospital aqui, hospital antigo. Ele, sei lá, até que combina. Será que ele ficaria bem aqui? Ah, vou deixar. Brigada de incêndio. Eu vou colocar aqui no finalzinho do bairro. Apartamento de polícia. Colocar aqui. Escola. Escola é importante. Podia substituir algum desses prédios aqui por uma escola dessa. Esse aqui, ó. Será que ia ficar legal? Vou apagar esse e esse. Colocar esse prédio aqui da escola. Ah, até que combina. Essa aqui é uma escola de ensino fundamental. Ensino médio, vamos ver. Eu tenho uma aqui que é igual praticamente. Ah, vou colocar tudo aqui nessa rua. E agora praças e parques, né? Vou colocar um playground aqui mais pro fundo. Parque dos cães aqui também pro fundo. Beleza, agora sim. Vamos lotear tudo aqui. Pra cá, ó. Vai ser tudo casa. Então, vou lotear aqui, ó. Sem medo. Aí eu só venho tirando agora, ó. Um dia eu não quero que fique casa. Porque aqui vai ser muito perto da rodovia, né? Então também não é legal. Penhasco aqui também não é legal ter casa, né? E agora, olha o que eu vou tentar fazer. Vou me arriscar fazendo algo que eu não deveria fazer. Que é ecoar um pouquinho aqui só. Esta margem. Um pouquinho. Assumir o risco de um tsunami. Vamos ver se essa água aqui vai ir um pouquinho mais pra cá. Porque eu vi um parque aqui. Muito legal. Uma atração, na verdade. Que vai combinar, eu acho, até. E é aqui, ó. Esse Marina e Hotel. E ele só fica, né? Na margem. E na margem precisa ter uma rua. E eu queria que essa rua fosse essa daqui. Essa rotatória. Deixa eu ver se eu aproximo aqui. Ó. Aqui ele já reconhece. Então, beleza. Vou deixar no limite máximo aqui. Subir um pouquinho, né? Ficar lá embaixo. A água vai invadir tudo, né? Como era previsto. Tá, aparentemente a onda aqui já tá normalizada, né? A rua ficou meio molhada, mas tudo bem. Por que que eu disse que aqui combinaria, né? E olha essa Marina. Um telhadinho laranja ainda. Combina aqui com o resto que a gente fez, né? Então, tá bem legal. Marina e Hotel. E aí, a gente fica com esse espaço aqui pra fazer um parque. E eu vou fazer ele aqui com uns caminhos de cascalho. Só ir fazendo uns caminhos aqui aleatórios. Tanto desse lado aqui, quanto desse outro. Aqui nesse meio, eu vou pintar um concreto, porque aqui eu vou fazer uma praça. Mas vamos trabalhar aqui na vegetação, né? Em volta aqui nesse parque. Colocar aqui uns arbustos nas laterais. Beleza, ó. Ficou bem legal. E agora eu vou colocar umas árvores mais coloridas. Não muitas. Eu também não quero tampar a paisagem, né? Tô me sentindo voltando às origens de Riviera, né? Comecinho de Riviera era tudo bem assim, né? Agora eu vou colocando esses arbustinhos baixos aqui, ó. Só pra compor o cenário. Isso aí, ó. Ficou bem bonitinho, né? Aqui essa região. Essa praça aqui no meio, com as construções lá ao fundo, né? E a vegetação. Aqui na praça, eu vou fazer, né? Essa decoração. Colocando um canteirinho de grama aqui. Canteirinho de grama aqui. Um canteirinho de grama aqui. Agora eu vou criar as aberturas, né? Criando nós. Então eu vou criar um nó aqui. E excluir essa parte que ficou aqui, ó. Tá vendo? Aí eu crio a abertura. Faço isso aqui mais vezes. Beleza. A gente ficou aqui, ó. Com três aberturas. Eu vou criar um círculo aqui no meio. Deixa eu ver. 35. Acho que é um bom tamanho. Tá vendo, ó. Vou pintar de uma outra cor. Colocar um monumento aqui, ó. De frente pra avenida. Pra essa avenida aqui. Beleza. Umas flores também aqui em volta. Essas pequenas árvores. E claro, vai faltar caminhos aqui, né? Vamos ver como faremos. De 12. Faço de 12 metros aqui. Tá bom. Vou pegar esse caminho aqui. Aí, ó. Fiz um círculo. Já vem com uns banquinhos. Agora, vou trazer um pouquinho pra cá. Vou pegar aqui também e trazer um pouquinho pra cá. E dar aqui um pouquinho pra cá. Beleza. E é isso. Tá feita aqui a nossa praça. Bom, e agora, né? Não tem muito segredo. Tem que esperar o resto do bairro crescer, né? Como já tá crescendo. Mas tá crescendo bem devagarzinho. E aí quando tudo estiver preenchido, né? A gente vem com aquele famoso detalhezão aqui, ó. Preenchimento arbóreo. E fica tudo mais belezinha, né? Pra gente finalizar só esse pedaço, eu vou colocar umas pedrinhas aqui. Pra completar aqui, complementar o cenário. Bom, meus queridos, é basicamente isso por hoje, tá? No próximo episódio, a gente finaliza o bairro. Eu vou deixar um tempinho rodando aqui pra ver se o resto das residências crescem. Mas ficou já muito legal aqui, né? Toda essa parte que a gente fez hoje, ó. Ficou muito top. Quando tiver com as casas aqui, vai ficar melhor ainda, certo? Então, quero saber a opinião de vocês, né? Quero saber o que vocês acharam, né? Eu acho que é um super complemento. Bem-vindo à outra margem, né? Da lá do nosso centro histórico, né? Uma alternativa aqui. A margem de cá, que acabou que ficou muito legal. E caiu como uma luva, né? Muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Vocês são incríveis, vocês são demais. Muito obrigado também aos nossos vereadores, que são membros aqui do canal. Cujos nomes aparecem nos créditos nesse exato momento. Todos vocês, sem exceção, são incríveis. São demais. Tamo junto sempre. Um fortíssimo abraço e... Falôs!